Véi, cadê? Vamo junto, eu tô perdido Vamo junto, vamo junto Se o moleque todo mundo morre Segue o valente Caraca, velho Aqui, ó Nem adianta a lanterna aqui, velho Então, aqui tem muita... Cara, o King, meu Deus, véi Opa Opa Opa, aqui, ó King, aqui, ó Cadê o King? Opa, tem um cachorrinho pra lá Aqui, ó, aqui, a Mantrains Aê Só bora, então Espera, tem água Lembra? Aonde? New creator No, 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 nova criatura Que que é isso, véi? Uma criatura aqui no céu, velho Tinha um bicho no céu, mano Ó, aponte Uma de cada vez Lembrando Próximo Eu vou Oi Ah, sério, eu vou ficar por último, véi Não me deixe por último Um de cada vez, doido Bora Pode vir, pode vir Cadê, cadê? Tem um de cada vez Pô, vai ser um inferno voltar Só Oh, 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 oh Uh, velho, esse aqui é da hora, hein, mano Eu não sei montar, véi Eu vou deixar pra quem sai pra montar, levar Eu sei depois de uma semana, mas eu sei Só que eu achei aqui, ó Eu saí desmontando as peças Só que eu achei aqui, véi Ô, brinquei lá? Caramba Caramba Ô, vogante Não era de brincar, não, véi Que isso Ó a armada aqui Opa Não era no armário Não tem nada? Vem se agachando aqui Nada É, vazio É, não tem nada aqui embaixo É a prova ou é a normal? É a prova É a prova A prova A prova A prova É a prova Trabalhamos como profissionais aqui Pô, o Valgant se invasou Bora aqui pro meio? Bora, bora, bora Bora Ô, Valgant, para de correr, cara Não, eu tava Botar o robô lá fora Porque ele fica zoadinho Abre o pé esquerdo e capa o pé direito Ó, tem aquela parada aqui, Admir Uma chave aqui, ó Quem que é o senhor da chave? Aqui, ó Aqui tem a porta trancada Eu tenho chave, ó Boa, boa, boa Eu vou ir com o King aqui Ah, é Um pouquinho enorme, hein? Ah, é grande Ó, nós achei no sino Ah, gosma, gosma Tem gosma aqui Slime É Fluky, Fluky Fluky Eita Alguém tava acendendo a luz Adiação Ah, eles pegaram coisa lá, véi Tem gosma aqui, véi Tem gosma aqui King, vamos voltar, King Não tem que eu voltar Não tem que eu voltar Vamos descer Não, véi Ó, agora ela saiu Acorda Ferrou, véi Ó, no 3, você me segue, hein 3, você me segue Ó, tem um pulinho saudável aqui Ai, me darão Ela vai matar a gente, véi Ah, lá, lá Saiu, saiu Vamos, vamos, corre Bora, 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 bora Ai, a gente pegou uma, uma, um sino Eu peguei uma cerveja e um, e o reato nuclear E aí? Opa, pegamos um sino Bora, bora Ai, nossa, cara Ai, puta pariu, velho Corre, mano, corre Que isso, mano? Caralho, a gente corre, chega lá, velho Caralho, a gente corre, velho Consegui, consegui, consegui passar Cadê o King, velho Cadê o King? O King morreu, cara Ah, velho Vambora, velho Ele quase matou, cara Fiquei um fio Cara, eu tô cheio, velho Eu tô cheio, velho Eu consigo pegar o cubo e esse? Calma aí Ah, boa, boa, boa Solta o cubo dele Cara, eu vou na ponte, embora Não, não, não Você tá pesado, você tá pesado, velho É, outra ponte, outra ponte Ah Eita, pega, velho Cuidado E cai Nossa, então a formigona pegou o King, velho Cara, ela era passiva, velho Por isso que a gente ficou de boa Ah, ela era? Aham, ela era passiva A gente ficou bem de boa do lado dela Um monte de vez, antes Eu acho que alguma coisa Fez ela ficar com raiva de vocês Deve ter sido a lanterna Talvez É, pode ser, velho Nossa, o que que tá fazendo esse barulhinho? É o robô Aqui, ó Aqui, ó Tipo, lá na frente Bora Cara, eu vou correr o máximo que eu possa Cara, quanto mais corre, parece que mais longe fica Caraca Aê Aê Boa Cara, 48, 80 Tem eu ainda Tem como mexer nesse negócio aqui, velho 81 Ah, aqui, ó Deu 214 Aí, boa Peraí, ainda tem coisa aqui que entra, não? Aqui, ó Nossa, velho Aí, os caras tão 335, hein? 335 335, velho Ah, já era? Não, 334 335 Ué, cadê? Eu vou diminuir o... Nós tem 335 e lá é 334 Dá certo já Não, é 354 É 5, velho É 5, velho Ah Nossa Tá, vamos voltar Caraca, que ódio, velho Não, 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 peraí, peraí Peraí, peraí O que? Meu Deus, cara Nossa Que engraçador Ele merecia sair o primeiro a morrer hoje Vai lá, que tão, vagando Olha aí que as palavras voltam para outros usuários, hein? Pelo meio do primeiro Meio? Ó, o Breastino Já achei o negócio aqui, cara Ah, é o King Caraca, velho Eu achei Eu achei Um Flash, velho Ô, louca Oxe Olha que delícia, cara Não tem nada aqui Que isso, velho Pô, dá para vender, vagando Cara, eu pensei Eu pensei que Eu não Eu não Eu não Eu não Eu acho que era um vinho, cara Você jogou a parada, velho Não, eles fugiram a minha cara Que isso, Kim Tá triste, hein? Olha o cara Tá avançando Cara, eu tomei dano Pegaram o King No Flag Tava me bufando, cara Tava me bufando Ei Aqui, ó Aqui é grande, hein Ah, vou descer, velho Também vou Não tem nada, tá? Nossa Nossa Eu gosto que eu não tenho Ai Ai, puta Que pariu, velho Caraca, mundo Ele foi embora Foi embora? Olha lá, velho Olha lá Ele tá vindo Ai, esse Quase, velho Ele voltou Vem, velho Vem, a minha esposa Foi na hora do bicho Tá, velho Você dá as caras Conseguiu? Ele moleu? Ele foi? Cadê o homem? Ele morreu Ele morreu Eu falei Eu falei Eu falei que ele não vem não Eu falei que as palavras Voltavam pro usuário, né? Eu falei que as palavras Eu falei que ele não vem não O bicho meteu ao louco Vem, temos que pegar alguma coisa Vamos vir por aqui, velho Cadê a outra porta? Foi bem na hora que Não, o bicho 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 tá vindo Ai, ai Ela não te tá vindo Mano? Ele não te tá vindo, cara Eu acho que ele não passa não, cara Ele tá vindo, velho Ele tá do outro lado da ponche Sabe o que? Cervagante Vem, eu vou deixar minhas coisas aqui Fica aí, King Cervagante Vem, o vagante não tá lá Ele não tá lá A gente morreu? Eu acho que morreu Ah, velho, vamos passar Não, cara Esse bicho tá campeando Ele tá campeando Vamos ver na câmera, realmente Ele tá campeando todo lado, cara Será que o vagante foi jovem? Cara, ela tem vagado Morri, morri King, não venha Não venha Não venha Eu fui afogado Não, velho, sacanagem Ei, ô, ô, Andrew O bicho tá aí fora, velho Eu vi ele aí fora Ah, vai lá Ô, o corpo vale dinheiro, cara Vale cinco Cinco? Aham Vai vender o Alan? Cinco, então com quinze Não dá Não dá Mesmo O cara vai se vender Ferrando Sério mesmo? Se ficar ali, ele comprou É, acho que tem que morrer antes Ele me comprou, cara Ah, ele pegou de boa agora Aham, fica lá Fica ali Você pegou de boa? Estamos Oxi Ô, louco, fechou a porta Ô, louco Cara, ele vai partir sem nós Bora, velho Nossa Aqui é louco, hein O Alan não foi aqui ainda Eu não conheço o mapa Ah, temos que ir pra esquerda Também não Onde que vai cair o... Tem que esperar a lanterna dropar Ah, o negócio não saiu ali, cara É, aqui atrás Abaixo Só esperar Nossa, caraca Boa, eu boto mais deca Ô, meu bicho Nesse planeta aqui As coisas se intensificam, hein Opa, olha aqui Nossa, aqui do outro lado Lá em cima, cara Tá bem perto, galera Tá vindo? Meu personagem não sabe pular Meu personagem um pouco petente Boa, peguei a minha também Boa, vamo lá Meu personagem um pouco petente Aqui é um pouco longe, velho Cara, é muito legal O estilo de voz aqui do jogo Transmissão de voz, velho É muito bem feito, velho Então E o meu mano É muito bom E os gráficos, velho Você tava falando mal No primeiro dia Eu gostei, cara Eu gostei desse estilo É realmente Olha, esse mapa aqui Não é assassinador, velho Acho que não vai rolar gritos, não Tá de boa, velho Você acha que eu Sou meu drone? Nossa Você acha que eu sou drone? Acho Peraí, mano Quem que é Meio Quem que é minha luva? Tem que ir em nuva, cara Sai daqui já, velho A outra saída? Cara, eu vou king, vai Bora king, eu vou lá Aqui, ó Vaganty 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 Vaganty, tá bem 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 Vai que a ta... Olha lá, tá do pula Ó, aqui não tem nada, parece Pacha, um parafuso Boa, boa, boa Nossa, cara Vamos pôr, 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 pôr Rapidão Subiram? Ah, não, não Não, a gente vai subir Vamos juntos Vaganty Beleza Ó, achei uma chave Aqui tá fechado Beleza Aqui Cara, tem muita... Fazer menos de gás Ah, essa fumaça é muito ruim, cara Fechei, fechei, fechei Boa Beleza É só ir reto e virar para a esquerda Lembrando, a saída, correr Aham Reto para a esquerda Aqui tem, ó Ah, tem uma... Tem uma bomba Tem uma mina em algum lugar Fez barulho Tá, a mina aqui, ó Aonde? Ó, até aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás Achei, achei Ó, macho de mais uma chave aqui Tem bicho que... Pô, pega Alguém abriu a porta Cadê, velho? Ai Ai, ai Cara, corre, velho Corre, velho Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Aqui, aqui, aqui Corre, aqui Corre, baganty Caraca Corre Ai, ai Eu tô sem estamina Eu tô sem estamina, velho Véi, Yoshi, corre Corre, corre Por quê, velho? Véi, tem um bichão, cara O bichão, velho Tem um bicho aí, tem um bicho aí, velho Você viu, King? Eu vou vazar Cara, eu não peguei nada, velho Caraca, velho Pelo menos eu peguei Vou guardar lá Bora, bora, bora Véi, tava lá, cara A gente viu, velho Vocês são loucos, velho Vamos notificar Vamos notificar Eu tenho uma chave E eu consegui esse parafuso Tem uma chave também Aqui, ó Vamos pro... Tem uma empada lá do outro lado Não, mas aquela entrada Ah, no parafuso vale muito, velho Nossa Vai, a entrada é daqui do lado, cara Vamos levar aí, então Vamos levar aí, então Vamos carregar um pouco Vamos carregar A gente vai levar lá, velho Porque... Eita Tá falando hoje, velho Ah, vim pro lá Eita Viu, tinha um bicho lá mesmo? Tinha, são eles vermelhos Tinha Sim, um bicho preto lá, velho Aê, cara Olha a terninha carregada Ó, da Heimken Todo mundo já jogou? Eu só tô com a chave Que eu não vou jogar, né A chave não vale nada Ela é só pra abrir porta mesmo Ela só vale três centavos É, cento e vinte e seis Tá bom Todo mundo seguindo a fila indiana, hein Ah, o último é o mais pro mundo Só bora Vai Gente Nossa, cara Tá muito estranho isso, hein Galera, pessoal, pessoal Minha dupla Quem é minha dupla? Tá, minha dupla é o Endro Pra quê? Por aqui, ó Por aqui, por aqui Bora, bora Eu vou deixar aqui fora o negócio, hein Calma aí, calma aí Dupla Bora Bora lá, bora lá Cara, não, a trama acabou Você decide carregar Ah, eu carreguei a minha, tranquilo Ó, tem um, tem um Tem um Hornet Deixa eu pegar, deixa eu pegar Adoro isso, cara Cara, tô ouvindo um barulho estranho aí, velho Ó, cês tão ouvindo isso Puta, vim, não deixa ali, velho Caraca, velho Ah, ele matou alguém, velho Cara, ele tá aqui Eu tô olhando pra ele, velho Eu tô olhando pra ele Eu peguei as coisas do King Cara, eu vou levar o corpo do King Bem-vindo, bem-vindo Não tá... o quê? Cara, eu tô atrás dele aqui, velho Nossa Véi, eu peguei o... Eu peguei tudo, cara Bora vender esse King aí, velho Vai, vamos vender o King Cara, do nada, velho Ele tava... Ih, velho Ele explodiu Ah, o boneco explodiu? Cara, não É aquele... É a corneta, explodiu na mão dele, velho E surgiu aquilo Nossa, a perna dele, velho Olha, vale cinco É Nossa, não vale nada, King Que isso Que isso, cara Cara, ó... É... Switch camera Ah, parece que ele tá lá É, ele tá lá ainda, cara Ele tá lá vivo, tá vendo? Ah, vamos lá, então Bora, bora lá Eu vou carregar minha lanterna, velho Pera aí Ah, eu tô com as duas lanternas Eu vou deixar uma aqui Aham É, eu vou deixar esse que não tem nada Resgate do vagão Nossa, velho Mano, o King virou uma cabeça sem moda, velho Então, né, bizarro, cara É o esquema Ó, uma hora Uma hora, exatamente Temos que voltar às quatro, basicamente Chegar aqui, lá assim Ah, tá aqui, velho Nossa, cara, tá ali Eu tô ali, velho Oxi Tem alguma coisa ali, cara Véi, ó, eu vou lá Eu quero lá ver, cara Eu fico com a lanterna Nossa Você acha que eu não vou voltar, velho? Não, velho, tem chance Nossa, eu tô crítico, velho Ele me deu uma porrada, velho Ele me deu uma porrada Eu não quero mais ir com o malo, velho Voxi Como assim, velho? Você correu e me deixou lá, velho Não, velho, vambora, velho Vambora, nada O que eu vi foi isso Ah! Vamos rumo com a floresta Tem que olhar Ô, King Você deve explicar O que 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 aconteceu? Ah, o Ender me matou lá, cara Eu te matei O Ender fechou a porta O cara engoliu uma mola e explodiu Ah, velho Eu acho que foi esse coisa aqui, cara Esse crab aqui Crab? Crab não É isso, essa corneta Não, velho Pode me tocar, velho Não, acho que não Cara, eu tava usando isso daí Ele explodiu, velho Não, mas O bicho O bicho apareceu e mais Calma aí Ó, aqui, ó Cuidado, cuidado É Acho que é pra trás Será que é pra trás? Vai, galera, indo lá Ó, manda a minha aqui junto Senão a gente não se perde sempre Ainda mais essa floresta É pra trás, né? Não, é ali mesmo, ó Tá vendo? Ó, tem alguma coisa ali Ah lá É aqui mesmo É aqui mesmo King? Aí Cadê o cara? Aqui? É aqui mesmo, gente Cara, tá faltando um Véi, é o King Eita, nós Ô, dá pra lá por baixo, hein? Aí, tá vindo, tá vindo, tá vindo Ô, King, olha ali, ó Recuperando estamina Boa, boa, boa Vamos lá Ô, ó Tem uma porta ali embaixo Tá vendo? Ah, bora lá Bora por aqui Bora lá de baixo Bora lá de baixo Isso, vou morrer de queda Bora Tão viva aí? Eu fui também Ah, boa Bora Já achei aqui, ó Achei uma lupa Achei um bagulho Boa, aqui, ó Vamos lá Por aqui, ó Véi, você trouxe Eu consegui um negócio aqui, ó Eu tô com a mão cheia, velho Não tem como Vamos botar lá no peito da porta É Ah, vou guardar essas aqui, velho Peguei coisa grande Peguei um peixe Um peixe? Aham Ó, ó, ó Ai, ai, ai Faz um buraco aqui, cara, velho Ah, então Cuidado, velho Aqui, ó Aqui, ó Saiu, não voltou Tem peixe aqui, velho? Eu peguei um peixe De plástico Achei um Coisa... É, mais vermelho Hum Escutou? Ué Escutou? Cara, eu não tô conseguindo andar pra frente, velho Tá me ouvindo? Ai, morrer, ai, morrer Alô? Não! Alô, Alan? Oi, tá me ouvindo? Caraca, pensei que você ia morrer, velho Eu até saí correndo Cara, do nada parou de... Eita! Olha isso, velho Que susto, mano Bora, bora, bora Caraca Nossa, velho Aqui, ó Vai Ah, eu peguei Eu peguei o meu aqui, ó Mentiroso Isso aí foi o meu aqui, ó É Joga aí, joga aí, que aí Pra gente somar Bora Aê, peraí 94? Eu tenho mais aqui Pra voltar lá 157, cara Tem mais coisa lá, cara Tem o corredor lá Não, é, é, tem Precisamos de 500, velho Oi? Vamos lá, então Faz pra ver o preço de tudo aí Botão direito no chão Olha pro chão, botão direito Ah, ah Tem a corneta aí, né? É Ô, cuidado aqui Que empurra É, né? Cara, aquela hora Empurrei você Vamos... Pô, teve uma hora Que o meu W parou de funcionar, velho Tava andando pra frente Alguém tem chave? Alguém tem chave? Chave aqui, ó Alguém tem a guerra aqui Eu tô, eu tô olhando Vai, tô olhando o canto Pô, é aqui, cara Não precisa Não, não, não Só porra Não deu, velho Meu Deus Mas não é burro não, cara Se tinha duas tranca É pra destrancar Eu falei É, vai que você entra lá com o bicho Tem outras saídas É, totalmente Calma aí Liga a luz Liga Vou pro lado Vou pro outro lado, tá? Vocês já... Vocês não me tão ligado, velho Tem nada embaixo, tem nada Tem nada? Tá, tá, tá Caraca, velho Não tô curtindo ter essa ideia Ô, temos que ver a saída Tá Cara, eu já tô perdidado Pô, cara Tem alguma coisa ali no final do corredor Ah, tá, tá Tem não, velho Bora aqui Era, era a Reflect Ai, que susto Tem um bicho aqui, velho Reflect, velho Caraca, que... Reflect o que, velho? O bicho veio Vamos, vambora Caraca, é o que dá ré É o que dá ré É o que dá ré É aqui, velho Não é aí, não É aquele que vai embora É aquele que vai embora É, então É aqui Vai embora? Aquele não Aquele não Corre Ah, mano Para com isso Me deixaram por último, velho É, não Me empurrar aqui Caraca É, como assim Eu só me olhei no fundo Bora levar pra nada Bora Ah, bora levar pra nada Eu vou cornetar na cara do bicho Vamo lá, Kim, vai comigo Eu não Ah, vamo lá O que que foi? Fez enchei ele, velho Bora Ele morreu Nossa Senhor Eu vou deixar minhas coisas aqui, Vaganty Tá me escutando? Caraca, mano O bicho tava camperando Caraca Caraca Deixa eu levar uma Ah, leva uma coisinha Pra você preguiçoso Nossa, o Vaganty foi embora já? Então, cara O Vaganty é medroso Cara, o bicho tá lá embaixo Tu viu o bicho virado? Eu não vi, velho Tem um coisinha ali Eita Olha lá, olha lá Papagaia Não é papagaia não, cara Um pato Nossa, velho Aê, some daqui, mano Cara Some daqui Pô, é agressivo, bicho Tá falando aí 32 a pá, hein A pá não, isso aí Sei lá Descobre o cabelo Caraca, olha Mas tem um dia, cara As melhoras é voltar Nói, tem um dia só 290, cara Olha isso Falta Olha isso, cara Olha o tanto de coisa 322 conto, velho Preciso de 500 Ó, 407 Caraca, deixa eu tirar tudo No canto aqui, velho Pô, Alô, leve lá Quem tá aqui O quê? Ah, o Vagante tá aqui no quentinho Ô, Vagante, leve lá Leva logo, Vagante Tô pegando aqui, ó Tem mais coisa, velho Ó, tá 100% Tá uma vazada, né? Pô, e se vender as lanternas? Ah, cara, que vender as lanternas? Ah, cara Eu vou me vender Vem, bicho Nossa Ah, pegou um só Ah, pegou um só Ah, cara Eu tô vivo Cara Vem, bicho Ele que que estou Eu vou me vender Vem, bicho Pega a lanternas lá Vem, bicho Ele não vai comprar as coisas, não Tá bom o preço, velho Só vem Caraca, velho Pô, deixa eu ver Que negócio Não vale nada Cara, ele não quer É porque eu tenho que apertar Metralha o botão aí Vai lá, King Metralha o botão Fala, Vagante Metralha aí Já apertei Ai, susto Caraca Quebramos, gang Tira e coloca alguma coisa Nossa E agora, cara Véi Eu vou Ele vai te pegar, cara Ele vai te pegar Pega, compra de uma vez, velho Não tenho paciência Tem mais alguma coisa Pegou tudo, pegou tudo Pegou tudo Só o Nath pra vender mesmo Cara, esses dois É, então, né 487, velho Ah Foi quase, hein Quase Nem com bônus foi Então Putz Só agora Tá louco, mano Morre até pra vender, cara Que isso É, então Difícil o negócio Aham Nossa, dá para dar nada Adeus Cara, eu sei quando eu vou voltar na nave Eu vou Oi? Não Opa, beleza, gente Cara, eu vou Por M1 aqui, cara Dá pra ir, será? Acho que não, né? Adeus Acabou, eu escolhi aqui atrás Duvido me puxar Eu também Fico aqui atrás Apertado, cara Nãoouu Foi tudo, né? Quase, eu fiquei, velho Adeus